O que será que aconteceu com Ismael e Maíra Medeiros? Por que será que os amigos deles se afastaram completamente? Dizem que até outros influencers também se afastaram. Será que existe alguma rede de manipulação? Me chamo Daniel Queiroz e hoje eu queria falar com vocês sobre a manipulação. Essa conversa que eu tô tendo com vocês, na realidade, vai ser um grande bate-papo. Eu vou falar com vocês e vocês vão falar comigo através dos comentários. Eu gostaria muito, muito, muito da opinião de vocês. Em algum momento da sua vida, você já discutiu com um amigo e logo em seguida você estava pedindo desculpas, mesmo sabendo que você não fez nada de errado? Ou você se vê pisando em ovos e fazendo algo que você geralmente não faria só pra não desagradar uma pessoa? Porque querendo ou não, você se sente na obrigação de ajudar essa pessoa sem ela nem ter pedido sua ajuda? Você tem a vontade de agradar de alguma maneira essa pessoa sem ela estar nem aí pra você? Se você passou por alguma coisa assim semelhante, possivelmente você está convivendo com uma pessoa manipuladora. E por que isso vem ao caso? Sabe o seriado do Chaves? Tem toda uma vila. Na vila, cada um tem a sua própria casa. E cada personagem tem a sua personalidade. Kiko é uma criança mimada. É o dono da bola. E só brinca com a bola do Kiko quem ele permitir. Kiko é possessivo, é manipulador. E como o Kiko tem mais dinheiro do que os outros personagens, aparenta, apesar que num programa Kiko mora na mesma vila que todos, mas só pra vocês terem uma referência, como Dona Florinda é esposa de ex-militar, que o pai de Kiko era, acho que era da Marinha, existe uma pensão ali, maior. Sabe que Seu Madruga é pobrezinho. A velha de 71 a gente não sabe, né? A gente só sabe que ela existe ali. A gente não sabe mais nada sobre a vida dela. Mas Kiko é uma criança mimada. E ele decide muito quem brinca e quem não brinca com os brinquedos dele. Quem pode ou não pode participar. Chiquinha, ela é uma pessoa também manipuladora. E ela usa o carisma dela pra conseguir o que ela quer. Eu conheci uma Chiquinha. Eu conheci um Kiko. E quem não atender às expectativas de Kiko, tá fora do jogo. Quando uma pessoa briga com a outra, imagine que você tá em um grupo de amigos e você discute com uma pessoa. Essa pessoa, se ela tiver um pouco mais de influência que você, a maioria vai ficar a favor dela. Porque a maioria vai precisar em algum momento dela ou de forma inconsciente. Essas pessoas acreditam que podem vir a ser ajudadas por ela. Uma vez que ela é soberba. Uma vez que ela se faz de vítima. Uma vez que ela é inalcançável. E as pessoas tentam a todo momento tentar uma migalha dela. Então, essa pessoa, ela é tão manipuladora que todas as pessoas ao redor começam a pisar em ovos. Tem medo do que fala. Tem medo do que faz. Tem medo do que posta. Tem medo de curtir o vídeo de alguém. Ou algum comentário de alguém. Imagine que existe um grupo se criando de novos blogueiros. Então, todos eles são pequenos. Nada melhor do que uma estratégia de você criar pequenos grupos onde você é o maior e você vai ser o símbolo da veneração. Uma coisa meio flor de lis, né? Um monte de filhos assim onde ela diz que ama todos. Mas será que ama mesmo? Geralmente, essas pessoas costumam ser sozinhas. Eu não entendo muito sobre pessoas manipuladoras. Eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários algumas características de pessoas manipuladoras. Eu gostaria de conversar com vocês e ler os comentários e aprender junto com vocês. Tenho certeza que muitas pessoas aqui além de conhecer algumas características alguém aqui também já conviveu com pessoas manipuladoras e pessoas ruins de todas as esferas. Eu vou dar um exemplo sobre mim. Eu, quando estava prestes a sair de Recife para viajar para outro estado que eu fui morar eu já tinha esse receio. Eu tinha um receio porque eu identificava, eu assistia, né? O trabalho de várias pessoas identificava que uma das pessoas poderia ter um atrito comigo. Porque a personalidade dessa pessoa eu identificava como difícil. E eu percebia, de alguma forma que aquela pessoa era manipuladora. Eu seguia a Maíra Medeiros no Instagram que eu gostava bastante do conteúdo dela. Essa coisa, meio anos de 90 eu sempre gostei. E daí, eu comecei a perceber porque eu seguia algumas pessoas eu comecei a perceber que quando eu ia curtir a foto de Maíra Medeiros ou algum conteúdo dela sempre tinha três fotinhos de outras pessoas que eu seguia. E teve um momento que eu comecei a não ver aquelas curtidas. Aí eu, toda vez eu ia curtir eu, caramba, tá faltando aquelas fotinhas de pessoas que eu acompanho e eu vi que não tava curtindo. depois, ó, de um bom tempo eu vim saber que existiu uma treta e ela se afastou de várias amizades, né? Ou eu digo se afastou mas eu não conheço a história eu não posso falar que ela se afastou. Na realidade, me dá a impressão que se afastaram dela. Por que eu posso tirar essa ideia por aí? Só lembrando que aqui eu não tô citando o nome de ninguém eu não tô incitando nada eu não tô querendo que vocês façam hate que vocês falem nada eu quero conversar sobre manipulação Ismail, ele falava sobre um programa um reality que fala de blogueiros e ele falava muito eu acho Ismail muito precipitado eu acho Ismail um pouco infantil pela idade dele mas não quer dizer que é uma coisa ruim eu acho Ismail muito parecido com Melody uma coisa assim meio Melody e Anitta eu acho Ismail meio assim que não quer desmerecer nada Melody tem um talento dela Melody é nova Melody tem muito gás Melody tem muito que mostra ainda e eu sempre acreditei que Ismail ia chegar lá o que é chegar lá na realidade eu sabia que Ismail chegaria em um patamar porque ele é esforçado ele é novo como ele é novo ele tem muito gás pra isso porque pessoas que já estão em um patamar elas já tem um momento assim sou rica e sou preguiçoso preguiçoso eu entrego qualquer coisa eu tenho um público pra me acompanhar já as pessoas que ainda são pobres e estão lutando pelo lugar do sol elas vão com garra elas vão com vontade de aparecer de fazer acontecer ultimamente eu não tenho acompanhado tanto mas eu quando eu vejo postagens do Youtube alguma coisa assim eu fico muito contente por ele ter conseguido o espaço dele acho que ele tem mais que acrescentar muito assim no meio dele e Maíra também eu acompanho voltei a acompanhar estranhamente eu voltei a acompanhar Maíra porque eu tinha deixado de seguir Maíra porque quando eu cheguei em São Paulo o lugar onde eu fui morar eu percebia que a maioria das pessoas que eu conheci não seguiam Maíra eu achava que eu deixando de segui-la eu poderia agradar mais pessoas eu não estava indo lá para agradar pessoas mas eu não queria provocar a ira das pessoas para não prejudicar outras pessoas que eu estava querendo que chegasse ao topo pensando em não prejudicar a eu pisava em ovos para que os grupinhos eu era uma pessoa super prestativa se você queria ajudar muito é porque você está com interesse é um lugar em São Paulo quando eu falar São Paulo eu me refiro ao grupo ao local que eu estava e não ao estado e as pessoas que moram dentro de algumas casas de várias casas que eu não conheço ok só para não dizer que eu estou falando mal do planeta São Paulo estou falando do grupo da bolha de qualquer coisa que eu estivesse vivendo naquele momento então eu percebia que eu enfrentava uns olhares meio diferente uma coisa assim e eu como fui ao psiquiatra eu descobri que eu tinha um transtorno de ansiedade que eu estava passando por transtorno de ansiedade em fase inicial da depressão comecei a tomar medicamentos eu observava muito essas pessoas e eu vi até uma postagem que faz todo sentido por eu ter essa observação por eu ser uma pessoa mais calada mais observadora eu observava a malícia dessas pessoas eu tinha plena convicção do que estava acontecendo eu percebo que essas pessoas elas fazem de tudo para conseguir o que elas querem tem pessoas que não saem de casa tem algumas pessoas que são famosas famosas em grupos já estão ricos mas chamam de famosos que não saem muito de casa porque tem muito fã lá 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 e não gostam muito de se misturar com com pessoas ralés gosta mais de estar em lugares de camarote esse tipo de coisa elas sempre vão ter o lugarzinho delas sempre são enjoadas de que tem um lugar o meu lugar que é separado tem uma corrente uma grada eu não sei o que para elas qualquer coisa que a pessoa quer conseguir ela faz uma cara de choro faz uma cara de ah eu não queria estar aqui ah eu não sei o que tudo é um chororô e as pessoas correm para ficar bajulando para pegar uma bebida para pegar alguma coisa esse vídeo está meio doido porque eu estou tentando ir para um raciocínio para um raciocínio da manipulação mas ao mesmo tempo eu estou querendo dar exemplos de manipulações de coisas que aconteceram comigo só que é uma pauta para outro vídeo então eu tenho que saber exatamente o que eu estou fazendo eu não fiz um roteiro eu deitei aqui e comecei a gravar com vocês geralmente essas pessoas manipuladoras elas sempre vão se fazer de vítima qualquer coisa que ela faz de errado e você for falar que ela está errado ela vai começar a sentir que você está agredindo de alguma forma ela ela sempre é a vítima porque ela é tão importante ela é tão centro das atrações que tudo que você falar ela vai ser a vítima outra característica que eu pesquisei sobre a manipulação é que elas mudam de assunto quando o assunto não é sobre elas elas não conseguem entrar num assunto de outra pessoa ou ficar feliz pela outra pessoa ela até pode ficar parecendo que está feliz pela outra pessoa quando ela estiver interessada em saber da vida daquela pessoa então ela puxa o assunto para conhecer mais sobre a pessoa para ter poder sobre ela porque conhecendo sobre a pessoa ela conhece as fraquezas ela conhece as virtudes aonde aquela pessoa pode errar então tem tem pessoas que eu conheci que puxa muito de você e que tem uma coisa pior ela não só puxa muito como ela lhe entrega muito ela chega para você e conta três quatro fofocas sobre pessoas que ela é até amiga para você se sentir à vontade e abrir o seu coração abrir o que você realmente acha para ela pegar aquilo que você falou e manipular de alguma forma para levar aquilo lá para frente para ganhar pontos Chiquinha adora fazer isso Chiquinha ama pegar a situação porque Chiquinha é oportunista então Chiquinha vai até a pessoa fala abraça diz que entende balança a cabeça segura na mão pega aquilo dali e leva aí ela leva e consegue lugares ela consegue acessar mais lugares e ganha cargos de confiança então Chiquinha é exatamente assim você pode ser pobre mas você tem problemas de pobre que é barato você resolver essas pessoas manipuladoras elas acham que elas são elas tem problemas de rico então elas tem muitos problemas porque elas já tem tanto dinheiro já são ricos que elas tem muitos problemas então essas pessoas acabam não dando ouvido a você dificilmente ela tem uma amizade na realidade a amizade dessas pessoas é para servir ela para ser o bobo da corte é tipo me divirtam e façam coisas por mim ela não está querendo lhe ouvir já existiram pessoas na minha vida que tentaram me ajudar de alguma forma financeiramente tentaram me ajudar com coisas materiais e eu já percebi que tem muitas pessoas que utilizam desse artifício para serem piores ainda ela te oferece algum valor ela faz empréstimo ela te ajuda a alcançar alguma coisa mas isso tem um preço de sentir que você deve aquela pessoa para o resto da vida mesmo que você pague aquela pessoa fica transparecendo que ela lhe ajudou e ela lhe tirou da lama de algum lugar antes que vocês pensem que eu esteja falando de pessoas X ou Y eu não estou falando da blogueira que conviveu comigo tá tudo certo tudo bem tá tudo tranquilo ela tá lá eu tô aqui a gente não bate papo tá tudo ó outra coisa que gostam muito de fazer é intimidar as pessoas intimidam de forma assim ou vai atingir você ou vai atingir alguém que você gosta então você tem que andar na linha porque se você fizer isso você arrasta essa pessoa para o fundo do poço melhor você ficar quietinho fingir que não existe porque ela não gosta de você então finge que não existe se você estiver em um lugar X você só precisa ficar quieto e calado agradeça por você estar ali não abra a boca agradeça que você está tendo a oportunidade que muitas pessoas queriam de estar ali você não precisa abrir a boca você não precisa conversar você não tem para quem conversar porque o seu assunto a sua vida não interessa sabe a mãe do Jack do Titanic que olhava para o Jack como se ele fosse um inseto como disse Rose exatamente isso as pessoas vão lhe olhar como um inseto porque você não tem o que oferecer e elas não querem você no círculo de amizade se elas não querem você no círculo de amizade nada melhor do que se você for acompanhante você não ser levado então você fica em casa sozinho você fica no local todo mundo percebe que os donos da bola não gostam que você brinque logo os outros vão começar a virar as costas também porque você não tem valor para quem eles querem alcançar eu estou completamente já me perdendo aqui na minha falta de roteiro mas eu vou fazer um segundo vídeo depois desse vídeo a gente vê a tragédia que foi o vídeo da falta de roteiro e eu organizo para vocês em um próximo vídeo com um tema que vocês vão sugerir nos comentários aí sugiram qual tema que vocês querem que de fato eu siga é a manipulação alguns fatos que já vividos por mim que se encaixam na manipulação vocês já conheceram pessoas que fazem silêncio pois elas não respondem whatsapp elas não respondem instagram elas fazem de tudo para evitar para deixar você stand by para você ficar raciocinando se você fez alguma coisa errada que você começa a sentir culpado e faz assim tal pessoa não está me respondendo tal pessoa está demorando a falar comigo será que eu fiz alguma coisa tem alguma coisa que eu fiz tem gente que faz exatamente isso que dá o gelo na outra pessoa para ver se você percebe coisas que você está fazendo que não agrada a ela pessoas que fazem questão de ver você se sentindo mal pessoas que não fazem a mínima questão de chamar você para conversar e tentar resolver a não ser que ela chame você para dizer o que ela quer que você faça se ela não disser diretamente o que quer que você faça ela vai lhe induzir ela vai lhe comprar lhe fantasiar para poder você fazer tudo aquilo que é o desejo dela que é o desejo final por fim para sintetizar o que eu estou querendo dizer é que o manipulador utiliza do isolamento daquela vítima dele para poder fazer aquela pessoa sucumbir sumir desaparecer da vida dele ele começa a lhe escantear começa a deixar você lá de stand by começa a conduzir grupos para o outro lado começa a produzir coisas e não encaixa você e quando um alguém chega perto de você e convive ele afasta aquela pessoa também então ele dá um gelo naquela pessoa e aquela pessoa vai se perguntar por que eu estou recebendo um gelo e começa a pensar será que é porque eu estou perto dessa pessoa então aquela pessoa se sente obrigada a deixar aquele sozinho também quando essa pessoa está sozinha está abandonada acabou ali ele conseguiu o objetivo dele o que acontece quando essas pessoas que estão sozinhas abandonadas que estão lá isolado somem da vida eles ficam em paz porque acabou aquela pessoa mas quando aquela pessoa que está sozinha abre a boca e começa a falar aí incomoda aí vocês vão ver a quantidade de fakes falando no vídeo porque eles começam a se apavorar e começam a criar situações para que as pessoas fiquem contra também aquela pessoa é uma quantidade de fake absurdo tem gente que paga super chat para poder mandar mensagem fake desaforada tem gente que se passa para ficar mandando super chat para poder atingir outra pessoa sabe por que essa pessoa faz isso? essa pessoa já tem tempo livre já tem dinheiro suficiente para viver apenas disso eu espero que desse vídeo vocês tirem algum ensinamento ou que vocês tirem algum contexto para poder ver na vida de vocês se vocês passaram por situações se vocês conhecem alguém que está passando por situações ou até para vocês falarem porque realmente a minha linha de raciocínio foi com Deus eu não estou entendendo nem o que eu estou falando mais se eu estou falando sobre os manipuladores se eu estou falando sobre a minha vida e dando o exemplo sobre a minha vida e esse vídeo já está aqui 47 minutos que eu estou falando e eu vou editar esse vídeo para ter 10 minutos então eu que luto e que vai ser postado hoje então minha gente o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado todas as dúvidas podem colocar aqui nos comentários de fato me enrolei aqui que eu não fiz um roteiro e eu estou falando corrido para poder postar um vídeo hoje então o que tiver de consertar a gente conserta no próximo vídeo espero vocês lá até amanhã e aí